E nesse vídeo aqui galera, eu vou mostrar pra vocês os novos emotes e também animações dessa atualização, então fica até o final para acompanhar tudo, beleza? Bom galera, o primeiro emote que vai chegar nessa atualização é chamado aí Piseiro, isso mesmo, achei bem interessante, bem legal esse emote que vai chegar logo mais no Free Fire. Também Tropinha tem outros emotes, como esse aqui Tropinha, você tipo joga uma granada e ele explode atrás, beleza? O terceiro emote Tropinha é isso aqui para você gadear no Free Fire, achei bem legal também. O próximo emote Tropinha é bem bacana, vocês conseguem ativar o emote e sair com ele andando, beleza? Tem esse aqui que é o emote barulhento, eu achei bem divertido também, é um dos que vai chegar nessa atualização do Free Fire, tá certo? Tem esse aqui Tropinha, tá bom? Eu achei assim mais ou menos, mas é o que vai chegar, tá bom? Outro emote Tropa que é bem interessante, que é o emote aí da Thompson Evolutiva, isso mesmo, eu achei bem bacana. Outro emote Tropinha que faz parte da parceria com o Dave My Cry, tá certo? Então vai chegar, acredito que nos próximos dias vai sair mais notificação dessa parceria e vou estar mostrando aqui no canal para vocês, beleza? E a próxima é a animação, tá bom Tropinha? Temos essa animação aí que você em cima de um peixe, né? Tem também Tropinha, essa animação que vai chegar logo mais, tá bom? Tipo um itens angelicais, né? Tipo uma asa angelical, né? Então eu achei bem interessante, isso aqui também é uma animação que faz parte da parceria com o Dave My Cry, beleza? Então galera, esses são os emotes que vai chegar nessa atualização do Free Fire, beleza? Curtiu? E comenta aí galera o que você achou desses emotes que vai chegar nessa atualização do Free Fire, beleza? Então tamo junto, é nóis e tchau, tchau rapaziada!